Então, a primeira palestra, vou chamar agora, o professor Luiz Carlos Machado, ele é coordenador do curso de graduação em zootecnia, lá do IFMG de Campos Bambuí, ele tem pós-doutorado em zootecnia pela UPV na Espanha, ex-presidente da ACBC, Associação Científica Brasileira em Cunicultura, entre os anos de 2011 e 2019, é também vencedor do prêmio Ambire Cecílio Machado Riella, como zootecnista educador de 2022, promovido pela Associação Brasileira de Zootecnia, ABZ. Queria agradecer ao professor e doutor Luiz Carlos Machado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para ministrar nossa palestra, que tem como tema Novos Desafios da Cunicultura Brasileira. Então, pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade, tá, que vocês nos dão aí para estar conversando com os estudantes, parabenizo aí aos estudantes que estão aí na organização, não é fácil a gente organizar eventos, tá, organizar eventos eu sempre brinco que a gente tem que ser guerreiro, porque a gente tem vários desafios, dificuldades que nos aparecem para organizar qualquer evento, mas temos que ser sempre resilientes, né, nesse nosso processo de formação humana. Então, parabéns aí, Elisângela, parabéns aos demais colegas aí do grupo e parabéns também à professora Renata, né, nossa parceira aí, a Renata, eu comecei fazendo agronomia lá em Viçosa, depois eu mudei para o curso de zootecnia e aí eu caí na turma da Renata e formei com a Renata, então nós somos aí da mesma turma de zootecnia, eu tenho um carinho muito especial à professora Renata. Pessoal, eu vou colocar aqui então a minha apresentação, tá? Vamos lá, deixa eu buscar aqui. Eu fiz uma apresentação mais rápida, ok? Para a gente falar um pouquinho a respeito da cunicultura, dos desafios da cunicultura, vocês vão ver que a gente vai ser muito pouco técnico, né, nós não vamos falar, por exemplo, de detalhes reprodutivos, detalhes nutricionais, nós vamos falar de situação de mercado, vamos tentar, né, principalmente a partir de um contato, de um diálogo que a gente tenta manter aí com os cunicultores, e que a gente manteve com os cunicultores nos últimos anos, né? Fiquei muito satisfeito em saber que o grupo de vocês também trabalha com a extensão. Eu acho que com essa nova cara que a extensão vai ter a partir de 2023, tenham certeza, tá, que todos vamos ganhar. É um desafio, sim. A curricularização da extensão nos cursos de graduação vai ser um desafio, mas todos nós vamos ganhar e nós vamos aprender muito com a comunidade externa, né? Não só com o produtor. Na azotecnia a gente está muito acostumado a falar de extensão rural. A gente tem que saber que a extensão é com a comunidade como um todo, inclusive com tutores, por exemplo, ok? Então vamos começar a falar sobre os novos desafios da cunicultura brasileira, né? Eu acredito que no período de pandemia e depois do período de pandemia, surgiram aí novos temas, novas preocupações que eu acho muito interessante que a gente discorra, até mesmo para vocês entenderem algumas situações de mercado, vocês que estão fazendo curso de graduação ou curso técnico, ok? Bom, antes de começar a falar dos desafios, eu acredito que toda palestra, todo bate-papo sobre cunicultura, todo evento sobre cunicultura, ela tem que começar com a caracterização da cunicultura, né? Para a gente entender que a cunicultura é uma atividade extremamente versátil e complexa, entendeu? Então, a gente precisa saber um pouco da história da cunicultura. E nada mais é justo a gente começar com uma importância socioeconômica que a cunicultura tem para toda a humanidade. A gente começa, por exemplo, com essa foto, né? Onde, num período pós-guerra, por exemplo, a cunicultura foi fonte de alimento para várias pessoas que não tinham o que comer. Então, o coelho, durante a Idade Média e depois, mais intensamente, com a Revolução Industrial, depois, já chegando aí no período antes e pós-guerra, o coelho foi uma fonte de alimento importantíssimo para as pessoas. Principalmente porque o animal de ciclo rápido come, pode ser alimentado com subprodutos agroindustriais, resto de produção vegetal. Enfim, o coelho se encontra, ele se encaixa muito bem em vários modelos de produção. Mas também não podemos destacar o seguinte, o coelho também é um animal interessante para ser utilizado como pet, tanto que nos últimos anos, considerando os últimos 10 anos, a cunicultura pet cresceu bastante. Então, o coelho também é um animal que encaixa bem no modelo de animal de companhia. Tanto que, quando nós falamos em cunicultura, olha aí, a gente fala sempre em duas particularidades. Para a gente que fala da cunicultura, para a gente que estuda a cunicultura, trabalha com a cunicultura, é essencial a gente entender essas duas particularidades, se a gente quiser avançar, adentrar dentro da cunicultura, para entender um pouco da sua complexidade. Ok? Então, quais são essas duas particularidades que nós temos hoje? Principalmente, é uma espécie altamente versátil em relação à finalidade da criação. Você vai criar coelhos para quê? Você vai criar coelhos para a produção de animais de companhia, para a carne, produção de animais de porte médio, para a produção de carne, produção de pele, produção de pelo, produção de animais para terapias assistidas com animais, animais para repovoamento de áreas degradadas, como acontece na Europa, animais que vão ser utilizados em fazendas de caças, por exemplo. Fora os subprodutos que são gerados por essa atividade. Muito esterco, um esterco de excelente qualidade nutricional, se aproveita cérebro, se pode aproveitar sangue do animal, as vísceras do animal, enfim, do coelho, pode aproveitar-se tudo. Sem contar que o coelho é um modelo experimental fundamental e que a gente pode também trabalhar coelho na pesquisa médica, por exemplo. Então, o coelho é uma das espécies que forneceram, que nos ofereceram ao longo de décadas, muito serviço como animal de companhia, desculpa, como animal de biotério. Então, o coelho do biotério é fundamental para as nossas pesquisas, de uma maneira geral. Então, o coelho nos oferece uma importância, várias e várias atidões importantes para a gente quando a gente fala em cunicultura. Bom, outra particularidade importante que a gente pode ressaltar na cunicultura, e isso pode parecer uma coisa simples, mas que vai reverberar em uma coisa extremamente complexa, é justamente as formas de criar coelho. Quantas formas que nós temos de criar coelho? Bom, a maioria de nós conhece aí no setor produtivo uma das formas de se criar coelho, que é através de um galpão, onde o animal fica em gaiola, mas temos um manejo padronizado, com uma alimentação baseada em ração. Ok? Mas existem N formas de criar coelho. Na atualidade, eu estou ampliando uma aula que a gente está fazendo com o canal Dr. Cune, justamente mostrando essas diversas formas de se criar coelho, os diversos equipamentos que a gente pode utilizar ou substituir por equipamentos alternativos. Enfim, é muita complexidade, ok? Em resumo, criar coelho, a gente pode fazer essa atividade de N maneiras diferentes, atendendo desde uma cunicultura mais simples, de subsistência, onde as pessoas utilizam os animais para consumo próprio e vendem o excedente, ok? O que é estimulado pela FAO, né? Até uma cunicultura industrial, como existe em alguns países, principalmente no Mediterrâneo. Então, o coelho é muito versátil em termos de sistema de produção também, ok? Bom, a cunicultura hoje, ela não representa tanto na economia brasileira, não representa tanto. É até difícil a gente comparar a cunicultura com outras espécies produtivas, né? Muitas vezes a gente fala avicultura, cunicultura, a avicultura está num patamar bem diferenciado da cunicultura. A cunicultura é uma atividade modesta quando comparada a outras atividades. Mas a cunicultura, ela movimenta, sim, uma parcela pequena do agronegócio, uma parcela muito pequena, mas a gente sabe que movimenta. Há dois anos atrás, nós tentamos iniciar uma estimativa para saber quanto que a gente produz de coelho no Brasil, tá? A gente sabe que os dados aí que a gente tem publicados são desatualizados, ok? Não são confiáveis. Então, a gente resolveu a gente mesmo estimar conversando com as pessoas, conversando com os produtores, com os fabricantes de ração, com os abatedouros, aproveitando alguns dados que a gente já tinha publicado. Então, a gente chegou no montante aí, né, que a cunicultura, ela gera aí cerca, cerca de quase meio bilhão de reais por ano, ok? São estimativas. A maior parte disso vem dos próprios animais de companhia que ficam lá nos lares, onde o tutor gasta bastante com esses animais. Isso aí está também dentro do mercado PET, mercado de animais de companhia, que hoje nós sabemos é um grande mercado aí para todos nós brasileiros. E, ó, turma aí que está estudando da graduação, curso técnico, curso de graduação de zootecnia, outro curso de áreas afins que tiverem aí. Muita atenção com o mercado de companhia, ok? PetVet, PetCare e PetFood. Principalmente PetFood, que responde por três quartos desse mercado gigante que é o mercado de animais de companhia. Muita atenção a isso, porque é um mercado carente de bons profissionais, ok? Bom, nós temos que destacar também, ainda nessa introdução à cunicultura, gente, que a Organização das Nações Unidas propôs a Agenda 2030, ok? E que vários objetivos da Agenda 2030 estão relacionados à cunicultura, né? Por exemplo, erradicação de pobreza. A cunicultura pode ser a espessa chave para a erradicação da pobreza, né? Espera aí. Sim, principalmente em áreas com potencial produtivo, onde as pessoas podem trabalhar com a cunicultura, né? Que é uma atividade onde o investimento inicial é relativamente baixo comparado às outras atividades. Fome zero. A cunicultura pode participar oferecendo alimento de boa qualidade, tá? O animal pode receber, né? Restos de hortaliça, de outras culturas agronômicas e pode entregar para a gente um alimento de alta qualidade nutricional, né? Então, isso é importante. E nós estamos falando de igualdade de gênero também, esse item 5, tá? A cunicultura é uma atividade muito interessante para que seja praticada também por mulheres, ok? Que são muito mais atentas aos detalhes numa granja cunícola. A diferença vai ser feita a partir dos detalhes. Então, é muito interessante, ok? E aí nós temos emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura e várias outras itens aqui, ó, que têm a ver com a cunicultura. Então, a cunicultura pode ser uma das peças-chave nessa engrenagem onde a gente procura uma vida melhor para as pessoas. A cunicultura pode ser muito interessante quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento sustentável, considerando os seus aspectos ambiental, ok? É uma atividade que polui menos o meio ambiente comparativamente a outras atividades produtivas. econômica, porque pode empregar muitas pessoas, gerar emprego e renda, e social, porque pode dar, né, conforto, ocupação, autoestima para várias famílias e para várias pessoas que trabalham com ela. Então, a cunicultura pode ser uma atividade estratégica para algumas regiões, entendeu? Ela pode ser, se bem implementada, se associado a outras características, também ela pode ser, ok? Bom, então, já começando a adentrar agora no nosso tema principal, que é os desafios. Para a gente falar em desafio da cunicultura brasileira, nós precisamos primeiro falar, né, nos desafios aí gerados a partir da pandemia. Bom, a pandemia, o advento da pandemia, pegou todos nós de surpresa, né, gente? A gente, ninguém imaginava que poderia acontecer isso. Por algum lado, a pandemia trouxe muita evolução. Eu acredito que no campo da educação, principalmente das ferramentas que a gente utiliza para a comunicação, elas foram potencializadas. Hoje, por exemplo, eu como professor, a metodologia que eu dou aula em sala de aula é outra totalmente diferente. Eu procuro fazer muito mais atividades práticas com meus estudantes, proposta, resolução de problemas. Enfim, tudo isso foi estimulado pela pandemia. é como se a pandemia tivesse nos tirado da zona de conforto de alguma maneira, entendeu? Então, a pandemia para alguns setores foi muito interessante, mas, obviamente, e para outros setores foi um desastre. Então, assim, nós temos itens que melhoraram com a pandemia, mas também itens que pioraram com a pandemia. E dentro da cunicultura, nós temos algumas situações aí. Olha só. Dentro da cunicultura, nós temos que considerar o seguinte. Olha só. Dois aspectos importantes. Quando nós falamos em pandemia, nós falamos também em alteração do preto das commodities agrícolas. O que acontece? Hoje, grande parte das mercadorias, o termo commodity significa mercadoria, essas mercadorias são comercializadas em bolsas de valores, em bolsas, como, por exemplo, a Bolsa de Chicago. Essas bolsas vão acompanhar a lei de oferta e procura. Se tem muito no mercado, o preço tende a cair. Se tem pouco, o preço tende a aumentar. Entendeu? Então, essa lei vai propor um equilíbrio no preço daquela commodity. E no início da pandemia, o que aconteceu? Muita procura por estoques brasileiros de commodities agrícolas, dentre elas, milho e farelo de soja. Então, isso tudo colaborou para uma situação onde o preço dessas commodities disparou. Entendeu? Disparou e se pagou. E o milho que antes custava por volta de 30, 40 reais a saca, foi bater lá os seus 80, 90 ou mais. mais do que dobrou. Isso, gente, associado com alguns problemas de safra, entre safra. A gente sabe que o mercado agrícola é um mercado estável. E não podemos esquecer também da desvalorização da moeda brasileira frente às outras moedas. O que reverbera em uma valorização do dólar. Então, o dólar, bom, favoreceu a exportação. Então, o estoque brasileiro de commodities caiu. o que aconteceu? Rações mais caras para os produtores. E muitas vezes, quando as rações ficam mais caras para os produtores, a fábrica de ração tenta controlar um pouco o preço para não passar totalmente isso, ela perde um pouco em qualidade. Quando a gente vai formular ração, eu posso formular uma ração, equilibrar os níveis nutricionais com ingredientes que eu considero com uma boa digestibilidade, mas também eu posso pegar alguns ingredientes alternativos e fazer o mesmo desenho de ração considerando as exigências nutricionais do animal. Ok? Eu posso fazer ração de 500 maneiras diferentes, combinando os ingredientes. É claro que a qualidade nutricional pode mudar, embora se você pegar o nível dos nutrientes, muitos deles vão permanecer intactos. Ok? Bom, em resumo, a ração aumentou e a ração caiu de qualidade em linhas gerais. Esse foi o primeiro efeito da pandemia. Segundo efeito da pandemia, muita gente procurando uma oportunidade de trabalho, talvez porque tinha um capital para investir, talvez porque ficou desempregado naquele momento. Então, muita gente viu na cunicultura uma oportunidade de ir em um negócio. E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Um dos grandes problemas da cunicultura é a grande propaganda que fazem dela. Muitas vezes acreditam a cunicultura o algo mais, um nível maior do que ela realmente é. Muitas vezes a gente escuta falar tão bem da cunicultura que a gente acha que a cunicultura é a máquina de ganhar dinheiro e não é. Não é só você botar a ração no coxo do animal, no comedor do animal e ter dinheiro e multiplicar. Não é assim. A cunicultura é uma atividade complexa cheia de detalhes onde no primeiro ano muitas vezes vai ser o ano que você vai ter ali como experiência para você começar a ganhar dinheiro depois. Então muitas vezes na cunicultura se você não for bem atento aos detalhes e não for bem resiliente você talvez vai pagar para trabalhar durante bastante tempo e vai sair da atividade pior do que entrou. Então muito cuidado com isso. O que aconteceu então nesse período de pandemia? Muita gente começou na cunicultura principalmente a cunicultura pet onde se produz animais de companhia a um preço maior com maior valor agregado. Entenderam? O cunicultor carne vai vender cada animal a mais ou menos uns 40 45 reais se tiver com peso mais ou menos 2,5 kg. Entenderam? mais o cunicultor pet vai vender um animal recém desmamado a um preço de 200 250 reais. Então obviamente que a cunicultura pet chama muita atenção. Ok? Então entrando muita gente no mercado acontece isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Excesso de coelhos nas granjas dificuldades de venda que é a primeira situação se o tema desse bate-papo nosso aqui é a nova novos desafios da cunicultura brasileira um dos desafios é exatamente esse que eu estou propondo para vocês excesso de coelhos nas granjas da dificuldades de venda ou seja muita gente nova no mercado que começou no período de pandemia muita concorrência difícil um cunicultor experiente que investiu anos no seu trabalho melhorou seu manejo melhorou a genética dos seus animais obviamente que ele vende esses produtos a um preço mais alto mas muitas vezes o concorrente está vendendo pela metade do preço e o tutor não vai em todas as vezes observar essa diferença na experiência do cunicultor ok? então cria-se uma concorrência desleal inclusive hoje há um problema muito grande relacionado à precificação dos animais como o coelho não é um commodity não tem o preço tabelado como acontece em outros países aqui no Brasil o cunicultor que vai regular o preço de venda dele ok? quando se fala em cunicultura pet que não há praticamente tabela nenhuma falando de preço disso aí então vários cunicultores têm justamente tentado mostrar para os tutores o que é valor de um animal por que um coelho custa aí 200, 300 reais o que está embutido aí dentro ok? bom essa situação esse desafio reverberou então numa situação numa outra situação onde vários cunicultores tradicionais estão deixando de criar ou diminuindo seus plantéis o que é uma preocupação para o setor talvez essa seja a primeira grande desafio da cunicultura pet a cunicultura corte ela já passou por vários desafios ao longo da história a gente pode traçar um gráfico de altos e baixos na cunicultura corte ok? e ela já passou várias vezes por isso talvez ela seja mais resiliente a cunicultura pet está passando isso no meu ponto de vista pela primeira vez e é uma situação que merece atenção bom como a gente acredita que o diálogo é peça fundamental para a gente resolver parte dos problemas dentro do canal Dr. Cune nós fizemos esse webinar que nós estamos mostrando aqui problemas recentes na cunicultura pet onde a gente discute exatamente isso o que aconteceu com a cunicultura pet por que hoje tem tanta concorrência por que a concorrência é de certa forma desleal o preço da ração reverberou na cunicultura pet também ou em menor intensidade quando comparada à cunicultura corte então convido vocês eu vou estar mostrando outros webinários que a gente fez no canal do Dr. Cune para a gente discutir essas coisas recentes e convido vocês depois a estarem acessando aí esse webinar aí tá bom? bom, passando para frente eu já adiantei esse item né elevação no preço das rações e queda da qualidade nutricional foi o que eu falei para vocês a gente falava em preço de ração de coelho há dois, três anos atrás mais ou menos vamos colocar três anos atrás a gente falava em um e trinta um e quarenta até um e sessenta talvez você seria competitivo na cunicultura corte mas a três três e cinquenta você não consegue ser competitivo talvez o preço de mercado que pagam pelo preço do animal vivo ainda não compensa ou a ração aumentou muito mais que o preço pago embora conversando com alguns cunicultores eles estão na região de São Paulo conseguindo comprar a ração a um preço de dois reais e cinquenta e recebendo quinze reais o quilo isso na região de São Paulo eu não sei quanto que está no sul de Minas porque eu não sei se vocês sabem vocês aí em Machado são privilegiados em relação aí a localização de abatedouro um dos poucos abatedouros de coelhos no Brasil está aí no sul de Minas em Paraguaçu de Minas ok então aí vocês vocês podem verificar o preço inclusive o trabalho que vocês fazem da conicultura pode ser essencial para fortalecer a atividade produtiva da região principalmente no que se refere ao oferecimento de animais a baixo custo para pessoas que estão querendo investir na atividade ou pessoas que querem renovar o plantel renovar os machos ou renovar as fêmeas então o trabalho de vocês é essencial para o sul de Minas que é uma das poucas regiões brasileiras que onde a conicultura tem mais condições para ser estimulada ok bom em relação às rações tá a gente a gente lembra que ração é um dos itens é o item que mais impacta no preço nos custos do conicultor 70% cerca de 70% dos custos vem da ração é como se você ganhasse um salário e 70% desse salário você gasta sempre com a mesma coisa e se você gasta sempre com aquela coisa ali com aquela conta que você tem que pagar que consome 70% do seu salário você tem que fazer de tudo para otimizar aquilo ali inclusive nós temos aí várias estratégias que a gente pode trabalhar dentro da conicultura para tentar diminuir o custo de alimentação não é fácil falo para vocês que é mais é mais difícil do que parece mas nós temos alguma estratégia principalmente a adição de volumoso à dieta dos animais o coelho é um animal fantástico em termos de fisiologia digestiva onde ele pode receber aí grande parte da sua alimentação com uma forragem que você pode produzir dentro da sua propriedade como por exemplo o rami dentre outras plantas gramíneas leguminosas ou outra família ok bom então fica aqui também o convite a gente discutiu recentemente aí no canal Dr. Cune esses problemas em conicultura preço da ração e também fizemos um webinar com conicultores falando somente de alimentação alternativa dentro da conicultura é só procurar no canal Dr. Cune que você encontra isso aí ok é um tema difícil tá mas é que a médio prazo tá ele tende a se normalizar a gente não vai voltar aquele preço de alimento que a gente tinha antigamente mesmo que as commodities agrícolas caiam tá conforme uma colega nossa tá que trabalha numa indústria grande de rações estava comentando comigo recentemente mesmo que as commodities agrícolas caiam o preço de outras mercadorias o preço de mão de obra o preço de equipamento e principalmente o preço de transporte hein gente tá principalmente o transporte que vem do exterior ele aumentou demais então obviamente que o preço da ração daqui pra frente não é somente o preço das commodities preço de milho farelo de soja e demais produtos ok é também uma série de coisas que estão embutidas no preço e eu acredito que a ração não volta ao patamar que era antes tá volta a dizer eu fiquei muito satisfeito com a notícia de que produtores de São Paulo tá próximo aí a cidade de Mairim que tá eles trabalham com o preço comprando ração da quali a 2 reais e 50 e vendem o animal vivo pro batedouro a 15 reais quando você tem uma relação de 6 vezes o preço que ele recebe pelo animal vivo com o preço que ele paga na ração 6 vezes ok ele pode ter lucro desde que ele esteja próximo ao batedouro que ele não gaste rios de dinheiro com o transporte senão o lucro dele vai ficar na estrada ok e que ele seja eficiente pra produzir ser eficiente pra produzir além de ter uma boa ração e outras outras coisas é ter também uma mortalidade baixa e a mortalidade do cunicultura baixa nós estamos falando de níveis inferiores a 20% pensou mas peraí 20% de mortalidade é infelizmente nós temos uma mortalidade alta em cunicultura quando comparado a outras atividades produtivas como por exemplo a própria avicultura que a mortalidade é baixíssima ok bom outro desafio deixa eu tomar uma água aqui outro desafio que merece muito a nossa atenção e tem se discutido isso muito a nível de cunicultura brasileira inclusive através do boletim de cunicultura tem se feito tem se estudado tem se apresentado muito material relacionado a isso é o manejo de biosseguridade que precisa ser melhorado o que é o manejo de biosseguridade gente são todas as medidas preventivas que nós vamos trabalhar na granja a fim de que se reduza problemas com enfermidades né em coelhos o animal que está na granja o animal é muito rústico o animal dificilmente doece tá mas mesmo assim considerando que a qualidade da ração está caindo pipocou de enfermidades nas granjas nos últimos anos então isso reforça a nossa necessidade de sermos mais profissionais ok em termos de manejo de biosseguridade a Europa por exemplo onde produz coelho de maneira industrial ela foca muito bem no manejo de biosseguridade ela foca tão bem nesse manejo que pode ser comparado a avicultura que hoje todos sabemos tem um manejo de biosseguridade muito muito forte então gente um dos desafios que nós temos hoje na comicultura é justamente a necessidade de se melhorar o manejo de biosseguridade medidas preventivas relacionadas aos cuidados com o animal tá prevenção de enfermidades não temos vacinação na conicultura industrial ok queima vassoura de fogo nas gaiolas limpeza das gaiolas limpeza do coelhário fossa enfim nós temos vários itens que merecem nossa atenção aí dentro da conicultura e que nós precisamos melhorar ok bom outro desafio casos recentes de enfermidades intestinais estufamento e mixomatose tá a enfermidade intestinal gente tem muito a ver com o que a gente falou antes veja bem se eu tenho uma ração de qualidade inferior ok e eu falo pra vocês que grande parte das rações que são vendidas no rótulo falando que é de coelho não são pra coelho por que não são pra coelho porque não respeitam algumas premissas básicas da formulação pra coelhos algumas tá não são todas a gente tem algumas rações de boa qualidade mas grande parte delas não são porque coelhos infelizmente não movimentam o mercado a quantidade de ração é muito baixa e muitas vezes a fábrica de ração prefere não investir naquela na qualidade daquela ração do que gastar um pouco mais pra fazer uma ração semelhante ok bom então essa ração de pior qualidade associado a essa falta de manejo sanitário ou a um manejo sanitário ainda deficiente né impacta no que a gente tem aí né uma situação tá que hoje já tá um pouquinho mais controlada do que já esteve porque já esteve bem pior tá a questão das enfermidades intestinais como por exemplo o estofamento comumente conhecido como estofamento tá e a mixobatose que é a pior das doenças que pode acometer um coelhário ok então muito cuidado é aí algo que nós temos que ficar sempre atentos é um ponto de atenção da conicultura e é algo que os conicultores as escolas todos merecem aí ficar de olho nesse ponto de atenção tá mas obviamente que isso aí depende de outros fatores principalmente o manejo e principalmente a nutrição também tá é há um tempo atrás nós fizemos também esse webinar aqui ó casos recentes de enfermidades em coelhos onde a gente convidou né alguns colegas aí algumas colegas pra gente poder discutir alguns casos e fazer algumas propostas vejam que vários desses casos desses problemas a gente está discutindo principalmente com as pessoas que estão no campo nos coelhários técnicos professores enfim eu acho que o diálogo é fundamental pra gente resolver grande parte dos problemas que a gente tem tá bom outra preocupação que a gente tem que chamar atenção tá é justamente casos recentes de invasão de granjas olha só o que que acontece hoje é o movimento de bem-estar animal ele é muito forte hoje o bem-estar animal é uma das três palavras-chave quando se fala em produção animal associada à segurança alimentar e associada ao meio ambiente então o bem-estar animal tá de moda e dentro dessa política de bem-estar animal há aqueles que são um pouco mais radicais e muitas vezes esses que são radicais não aceitam a ideia de se manter o coelho dentro de uma gaiola ou de comer coelho enfim são pessoas que pensam um pouco diferente e que muitas vezes esse pensar diferente extrapola um pouco então tem acontecido casos ok de invasão de granjas para fechamento para para ir lá entrar e fechar denunciando maus tratos obviamente que a gente não pode esquecer que nós como conicultores como como aí que trabalhamos na atividade nós temos muito a melhorar igual falei para vocês nosso manejo principalmente o manejo sanitário precisa muito melhorar e existem granjas que são deficientes no que diz respeito a isso mas obviamente que a gente sabe que é um tema que tem que ser muito discutido os conicultores devem ser apoiados e nós né temos sempre que procurar o diálogo para a gente tentar aí melhorar para todos porque os conicultores também dependem daquela atividade então nós temos casos de invasão de granjas aí bem com situações desastrosas tanto que a CBC né Associação Científica Brasileira de Conicultura repudiou essas intervenções aí de fiscalização desrespeitosas e truculentas em criatórios de coelho enfim todos nós temos que aprender principalmente no que se refere ao manejo ao manejo sanitário ok mas não justifica aí a insegurança que vários conicultores tem em relação à invasão da granja né muitas vezes o conicultor ele pode ter um manejo perfeito um manejo sanitário trabalhar a questão do bem-estar dos animais atender algumas premissas básicas mas basta alguém que não concorda com a ideia de manter o coelho em uma gaiola querer invadir a sua granja fazer um vídeo ok que ela pode fazer isso aí então isso gera insegurança ok isso sem contar que hoje a gente sabe que vídeos né que 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 falam muitas vezes denunciam atividade com fake news eles têm mais views mais visualizações que vídeos técnicos eu como 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 profissional da conicultura como professor muitas vezes eu tenho eu tenho muito menos acesso eu tenho uma visibilidade muito menor eu que estudo a conicultura do que muitas vezes uma influenciadora que pode pegar algumas imagens né de animais segurando o coelho né muita gente rodeando o coelho como acontece em minicursos por exemplo e manipular essa imagem e falar mal da atividade ou seja hoje há muita propaganda negativa feita por pessoas que tem muitos seguidores essa é a realidade então fica aí né esse ponto de atenção em relação a isso aí bom uma outra dificuldade um outro desafio que eu quero destacar justamente a falta de coordenação e organização por parte de conicultores gente isso sempre foi um gargalo isso sempre foi um problema ok a dificuldade de organização é muito grande por três vezes nós buscamos montar uma associação de conicultura uma associação nacional e nunca deu certo ok da última vez a gente tentou formalizar uma associação de conicultura PET não conseguimos formalizar embora o grupo permaneceu ativo foi evoluindo hoje ele está quase que inativo mas as pessoas trocam informação entre elas ou seja a conicultura é uma atividade secundária para a maioria das pessoas não são todas as pessoas que trabalham com coelhos que vivem de coelhos entendeu e quando você não vive de coelho quando você tem uma atividade primária você não dedica talvez a maior parte do seu tempo a maior parte dos seus esforços para tentar se organizar e tentar e trabalhar pelo bem comum entendeu então hoje um dos maiores desafios da conicultura é justamente a falta de organização que ela tem ok quem responde pela conicultura brasileira a cbc olha a cbc que associação científica brasileira de conicultura ela tem uma turma muito raladora né que faz um trabalho bacana só que são pessoas muito atarefadas são professores que mexem com várias outras coisas entenderam professores e conicultores que trabalham com várias outras coisas então falta talvez aquela entidade nacional que vai proporcionar o maior desenvolvimento da conicultura né bom só pra gente finalizar então o nosso bate-papo aqui é rápido só queria chamar a atenção para algumas coisinhas preocupações futuras a gente poderia discorrer sobre muito sobre essa questão de invasão de granja a questão do fake news nas mídias a questão da biosseguridade que precisa melhorar mas eu prefiro chamar a atenção de um detalhezinho que por agora não vai nos preocupar na próxima década nos próximos 20 anos provavelmente não vai ter problema nenhum mas um dia né conforme a Europa já sinalizou ok haverá proibição do uso de gaiolas na Europa 2027 embora algumas atividades eles estão discutindo que tem atividade que não dá pra fazer sem as gaiolas a própria criação a própria criação de coelhas em sistema coletivo é muito complexa quando você coloca quatro, cinco coelhas no mesmo ambiente elas vão se pegar no sentido de vão ter o comportamento agonístico vão brigar até se matar se deixar então é muito complexo de qualquer forma a Europa hoje discute isso e já sinalizou uma data é questão de tempo pra ideias como essa chegarem aqui no Brasil né é isso é bom olha, é bom com certeza a gente vai ter que adaptar vai nos tirar da zona do conforto sim então são desafios que a gente precisa resolver ok como por exemplo novos sistemas em agricultura estão surgindo pra serem adaptados aí a suinocultura ano passado 2021 já saiu na frente em termos de legislação já propor uma legislação pra se substituir as gaiolas utilizadas pra prender a matriz né pra matriz ficar ali bem como novos sistemas que devem ser utilizados vai ser questão de tempo deram um tempo muito largo um tempo bem extenso mas um dia essa hora vai chegar pra substituição total tá bom pessoal então o que eu tinha pra apresentar era isso aí ok é eu quis fazer uma apresentação mais enxuta pra gente ter um tempo pra discutir aqui pra apresentar alguma coisa também tá bom fiquem à vontade aí boa noite pessoal quem tiver alguma dúvida pode deixar no chat ou abrir o microfone também eu tenho uma dúvida é meu nome é Edson eu sou vice-presidente do grupo em cunicultura e acontece muito que você falou sobre os pets a gente ouve história de animais de pessoas que compraram um mini coelho por 30 reais e ao mesmo tempo pessoas que compraram por 120 reais e agora a gente começou esse trabalho com pets lá no nosso galpão lá na nossa cunicultura e aí a gente não sabe como agregar valor porque como a Renata falou animais em crescimento 40 reais seriam ali animais mais voltados pro lado do abate mas e a para pet sabe que é um esforço maior que a gente faz tanto com o reprodutor quanto com a matriz quanto com o cuidado com os filhotes então porque a gente tem muita esperança neles de criar eles e ter esse setor uma parte do setor voltado pra eles entendi obrigado Edson boa noite parabéns pelo trabalho Edson é uma situação difícil você sabe por que a situação é difícil a gente determinar preço a gente falar de comercialização dos animais porque a nossa situação como instituição de ensino pesquisa é diferente a gente vendia coelho aqui em Bambuí a 15 reais o quilo até o momento que a gente tinha isso ainda bem que a gente não tem cunicultores aqui em Bambuí que fazem que teriam concorrência porque seria uma concorrência desleal a gente vendendo a 15 reais por quilo entendeu considerando também por outro lado considerando que o animal que vocês vão vender vai ser um público local aí da cidade você não vai poder colocar isso num preço muito elevado o coelho de companhia num preço elevado senão não vai vender entendeu não tem como vocês como escola fica difícil você bolar uma logística para entregar em outras cidades entendeu a escola não tem condições de fazer isso principalmente agora na época das vacas secas super magras como estamos nesse momento entendeu então falo para vocês que é uma situação muito difícil você determinar o preço que uma escola vai vender a animais de companhia o que eu sugiro talvez é trabalhar com preço intermediário você não está vendendo o animal a 40 reais o animal de produção o animal corte talvez vender por 50 60 70 reais o animal de companhia e associado a isso um trabalho de divulgação que vocês como estudante fazem muito bem a nível de facebook a nível de instagram ok e fora isso é controlar a reprodução não se esqueçam gente que se vocês tem animal de companhia vocês podem ser um dos pioneiros do brasil tá um dos porque já teve gente que já começou com pesquisa em animal de companhia um coelho de companhia tá grande parte e aí nós estamos falando de 98 99% da pesquisa em cunicultura até hoje foi feita para coelho de corte coelho de carne entendeu então nós precisamos também pesquisar com coelhos pet algumas técnicas de manejo alimentação desse animal ok de repente alguma coisa relacionada a sanidade manejo preventivo enfim nós temos que aproveitar isso também o treinamento de estudantes pesquisas ok fica aí a sugestão agora para agregar valor a esses animais é uma coisa complexa agregar valor você tem que estar ali investindo na sua qualificação como produtor investindo nos seus animais na sua genética com um olho bem criterioso para tentar selecionar os melhores animais exemplo quem mexe com a raça netterlande hoje tem que trabalhar muito bem o tamanho da orelha então se ele consegue através da seleção reduzir bastante o tamanho da orelha desse animal ele pode agregar valor vendendo animais de uma genética pelo menos de um fenótipo mais adequado para aquilo que o mercado quer animais menores com orelha mais pequenininha entendeu isso é uma das formas de agregar valor ok eu não sei se eu respondi a sua pergunta fique à vontade para complementar alguma coisa não respondeu respondeu sim a gente vem fazendo isso lá no setor de selecionar animais com algumas características pouca coisa mas a gente tinha uma coelha que tinha orelhas caídas pujada mais para a raça belier a gente vem apurando isso a gente até conseguiu um animal que tem a orelha bem caída que é bem parecido com com o que se tem nas redes sociais quando você procura na internet então a gente vem tentando apurar essa característica que eu acho que é uma característica que chama bem atenção para o animal pet o pessoal gosta bastante desses coelhos com orelha caída eu acho bem bonitinho até é sim é uma das raças mais mais utilizadas por exemplo a fusilope ou minilope são coelhos de companhia dentre os mais criados mais buscados justamente por ter esse fenótipo de orelhas caídas isso é importante o Giuseppe fez uma pergunta aí Elisão o Giuseppe quer saber se a ração dos coelhos é a parte que mais encarece a produção e se há a possibilidade de inclusão de popocítrica popocítrica isso ótimo popocítrica olha só vamos lá quando a gente fala de alimentação nós estamos falando então de 70% dos custos de alimentação isso vai variar muito de acordo com a atividade e vai variar dentro da conicultura se é pet ou corte normalmente quando é pet esse valor esse valor é menor a porcentagem que se gasta na alimentação é menor porque o conicultor investe em outras coisas também como um site material de divulgação ou seja tem outras coisas envolvidas aí então quando você coloca isso em proporção a questão da ração fica menor quando você vai para a conicultura corte é muito maior então assim nós temos que fazer alguma coisa para a gente poder trabalhar bom as principais maneiras estão associadas ao seguinte a oferecer um volumoso de boa qualidade ok e esse volumoso gente nós não temos que comprar ele não se a gente for comprar volumoso para dar para com ele nós estamos pagando para trabalhar porque não existe alimento completo alimento completo é a ração ok esse volumoso tem que ser ganhado ou comprado muito muito baratinho ok se eu pago um real um real e cinquenta eu estou pagando um real e cinquenta por um produto desbalanceado tem muito pouco nutriente normalmente o feno que é rico em fibra e pobre nos demais nutrientes não vale a pena né eu também posso comprar uma quantidade maior de ração negociar com a fábrica ok eu posso comprar fazer compra coletiva eu posso fazer restrição alimentar ou posso fabricar a própria ração na granja a fabricação da ração na granja pode ser uma alternativa até viável se a gente falar se a gente falar que o cunicultor vai receber assistência técnica de um nutricionista animal pode até ser mas a gente percebe que a logística de compra de tudo isso é dificílima e muitas vezes se faltar se ele não consegue comprar um ingrediente a ração vai ficar desbalanceada e muitas vezes se o cunicultor ele mexe na formulação por conta própria ele desbalanceia e tem muito problema nutricional então pegando a pergunta do colega sobre a polpa cítrica olha a polpa cítrica pode ser uma alternativa de inclusão na ração entendeu eu não vou dar polpa cítrica pura para o meu animal ok vai me sair caro mesmo porque nós não podemos esquecer que a polpa cítrica é riquíssima em pectina um carboidrato de altíssima digestibilidade numa câmara fermentativa e que não é digerido no trato gastrointestinal então se você der um alimento riquíssimo em polpa cítrica para bovino muita quantidade para bovino para cavalo para coelho você está prejudicando demais a fisiologia digestiva e está pedindo para que ocorram várias diarreias para dentro da sua granja ok eu não saberia dizer a palatabilidade dessa polpa cítrica porque o sabor ali pode ser tão forte aquilo ali é resto do processamento de cítricos pode ser tão forte que o animal nem vai comer se for puro então pode ser viável está respondendo a pergunta do como é que é o nome do do Giuseppe a pergunta do Giuseppe pode Giuseppe desde que seja um ingrediente dentro da sua formulação inclusive se você procurar no manual de formulação de ração e suplementos para coelho joga no google assim manual de formulação e suplementos para coelho você vai cair no manual de formulação e lá está indicando um nível máximo de polpa cítrica lá tem a composição nutricional da polpa cítrica para o nutricionista formular e também o nível máximo de inclusão para ele conseguir formular uma dieta eficiente colocando polpa cítrica a um nível adequado sem perdas na qualidade nutricional da ração ok? bom parece que apareceu outra pergunta aqui hoje um coelho pet come em torno de 8 a 10 reais por mês de ração fora o feno obrigado Cintia obrigado aí pela colocação obrigado tá pessoal fiquem à vontade tá aqui na grande BH o quilo abatido está em torno de 15 reais olha é provavelmente o quilo dele 15 reais isso aí você vai encontrar numa instituição de pesquisa então a pessoa que vende a 15 reais o quilo está quase que pagando para trabalhar ou então é um cunicultor de fundo de quintal que pega ele abate esses animais e comercializa para alguns amigos tá ok no supermercado outro dia mesmo que a gente foi comprar no supermercado aqui ó é isso beleza é 50 60 reais o quilo do animal abatido ou seja gente é uma carne que tem preço de carne exótica é uma carne elitizada dificilmente ela vai ser barateada verdade ela não vai ser barateada por quê? porque nós não somos competitivos para produzir o nosso custo de produção em cunicultura é alto para vocês terem ideia esse abatedouro que está comprando a 15 reais o quilo do peso vivo se você pegar que metade do peso do animal vai ser descartado não vai ser carne ele tem que vender ao mínimo de 30 reais para ele começar a ter lucro obviamente que aqueles subprodutos da atividade que sobram do abate ele vai comercializar ele vai vender pele ele vai vender óleos para instituições de medicina ele vai vender sangue do coelho ele vai vender o cérebro ele conseguiu fazer um mercado de algo que é muito difícil que é os subprodutos mas se fosse para me pegar 15 reais rendimento de carcaça 50% eu teria que vender a pelo menos 30 reais ok? então a nossa essa cunicultura é muito pouco competitiva essa é a realidade pergunta gente mais alguma pergunta? eu tenho uma dúvida o senhor falou sobre o a representatividade da da produção de coelho hoje no Brasil que ela representa muito pouco o senhor acha que tem um potencial grande no Brasil para que a produção de coelhos cresça exponencialmente tanto para pets quanto para corte? olha potencial Elisângela existe eu converso eu troco muita figurinha com o Marcos Kack que é o responsável lá pela coelho real que é o maior abatedouro de coelhos então ele sempre comenta que a quantidade de coelhos que a gente produz hoje está aquém do que a gente poderia estar produzindo porque falta coelho para ele então assim a gente poderia sim só que não podemos esquecer que essa ideia de que a cunicultura vai melhorar que a gente tem que investir que a pessoa vai comer os brasileiros vão comer carne de coelho essa ideia existe há quase 50 anos e nunca evoluiu então assim políticas para a gente melhorar essa situação do coelho carne podem existir para a gente melhorar o consumo da carne podem existir eu acredito que podem dar efeito se o preço for mais competitivo mas a gente sabe que tem uma limitação muito grande uma limitação que é cultural uma limitação que é de preço ok uma limitação que é de logística porque carne de coelho não chega a todos os lugares são pouquíssimos os lugares que você encontra carne de coelho no Brasil então nós temos várias e várias limitações o mercado pode crescer o mercado carne pode crescer pode mas nós estamos falando de uma limitação exemplos vamos falar de números hoje se a gente colocar em números nós estamos falando de um consumo per capita muito baixo desprezível de 10 gramas habitante ano ou seja nós não comemos carne de coelho se a gente conseguisse elevar a 20 já dobraria entendeu então assim tem margem para crescimento tem mas a gente sabe que mesmo que a gente crescer um dia a gente vai chegar num patamar que não vai conseguir crescer mais ok agora falando da cunicultura pet a cunicultura pet cresceu bastante nos últimos anos ok cresceu até demais tanto que gerou muito problema relacionado ao excesso de animais para venda entendeu então a cunicultura pet já está se regulando por cima se crescer mais vai prejudicar para todo mundo como está prejudicando muito animal para ser vendido muito animal parado nas granjas e isso desestimula os cunicultores entendeu então assim a cunicultura pet já está se regulando no nível de produção ok é claro também só para complementar que pode haver propagandas estimulando as pessoas a utilizarem o coelho como animal de companhia você gasta muito menos você não tem barulho você pode interagir com o animal ok existem algumas vantagens quando se fala de um coelho como animal de companhia ok alguém perguntou alguma coisa que eu vi um tanto de ponto aqui deixa eu ver a gente está falando aí do prece do mini lope e o professor Alexandre depois fez uma pergunta isso o sistema de integração utilizado na agricultura de corte poderia ser utilizado também na agricultura olha Alexandre excelente pergunta se nós tivéssemos mais organização mercado se movimentasse mais o mercado haveria muito mais pessoas que queriam que poderiam investir nisso aí esse sistema de integração aí que você está comentando ou algo parecido acontece na Europa a integração acontece lá com o coelho olha que legal na integração todos ganham uma parte fornece alguns insumos mão de obra assistência técnica outra parte oferece na verdade a mão de obra está com o produtor o produtor está com os animais ou seja é uma troca de favores ali onde todos ganham aqui no Brasil há muito tempo e aí nós estamos falando de uns 12 anos atrás nós tentamos sim tá isso lá no Rio Grande do Sul fazer um sistema tipo ou semelhante ao sistema de integração semelhante não exatamente igual ao que a gente vê hoje para frango de corte para suínos mas semelhante ao sistema de integração ok e que não deu certo infelizmente muitas vezes o que falta no curicultor é justamente a falta de 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 união sabe falta de união para que todos cresçam tá infelizmente não se conseguiu ainda hoje fortalecer mais essa união a ponto de criar uma uma associação que realmente represente os interesses da categoria dos curicultores essa é a realidade então assim seria interessante na teoria mas na prática dificilmente daria muito certo aqui no Brasil mais alguma pergunta pessoal eu tenho uma mas não seria nenhuma pergunta seria mais um bate-papo mesmo eu tenho outra pergunta fica à vontade Ed então uma coisa que não aconteceu mas é algo previsto acontecer é a consanguinidade do nosso setor principalmente por causa da pandemia então os animais ali eles foram cruzados entre parentes próximos é uma coisa que eu acho que talvez não sei se talvez seja comum com animais que tem reprodução muito rápida como são os coelhos só que a gente tem um outro problema nosso setor é extremamente rústico então introduzir animais de fora nele é muito complicado então a gente já teve um que a gente recebeu de doação e o coelho realmente assim não aguentou as condições por isso tratar de um setor extremamente rústico como a Renata falou que é o setor roda com os alunos então a gente tenta trabalhar o máximo que a gente pode e com o que a gente tem então é complicado para a gente introduzir novas fêmeas e novos machos para que eles possam se acostumar com aquilo que já tem aí a gente fica meio sem uma solução para isso também isso é importante o animal nascer na granja é muito importante então vamos lembrar Edson que o rebanho brasileiro não tem uma variedade genética muito elevada vamos lembrar disso aí ou seja se você considerar animais pet animais corte eles foram originados de pequenas populações então assim a consabilidade é uma característica comum para os coelhos brasileiros então para reverter isso aí você teria duas opções interessantes se você quer continuar trabalhando com a mesma raça você tem que conseguir trocar animais com outras instituições isso não é difícil basta alguém ir lá e trocar os animais fazer um contato anterior de repente algum documento para trocar pelo menos os machos lembra que trocando os machos você está trocando 50% da sua carga genética o que pode ser interessante mas eu acho que a solução para isso aí está muito relacionado a se trabalhar com animais cruzados entendeu aí você pega uma variabilidade genética muito grande o que potencializa a sua criação principalmente porque você vai ganhar muito em heterose vocês hoje trabalham com Nova Zelândia branca correto é a gente trabalha mais com animais cruzados mesmo agora a gente tem de tudo Luiz cruzamento tudo o Nova Zelândia realmente é a maioria né a maioria deles trazem a característica Nova Zelândia bem expressada mas a gente tem ali alguns Angorás a gente tem a gente tinha uma coelha que tinha um pouco de Lion então a gente tem algumas características ali então de repente é formar o novo plantel a partir com as fêmeas que vocês têm e machos de outras raças como por exemplo Califórnia tá Chinchila ou então Botucatu macho dessas três raças ok pra que vocês trabalhem com a matriz mestiça e a matriz mestiça tem um ganho em heterose muito grande uma capacidade reprodutiva maior produção de leite número de filhotes ela vai ela vai tender a ser muito mais prolífera e aí vocês podem comercializar para os conicultores essa mestiça F1 aí eu acho que isso aí vai ser um grande uma grande prestação de serviço para a comunidade local se vocês conseguirem vender a fêmea F1 para essas pessoas pega as fêmeas que vocês têm ok as fêmeas Nova Zelândia pega uns três machos de boa qualidade de fora começa a produzir as matrizes mestiças ok e começa a vender as coelhas F1 obviamente que vai ter que ter um controle dos machos aí sobre a fêmea que está cruzando para que essa F1 não receba a monta do pai ok receba a monta de outro coelho infelizmente pode ser que receba a monta do irmão do pai do tio entendeu o que não é bom mas infelizmente não tem como em pequenos rebanhos é muito difícil fugir da consaguinidade agora é claro que você pode ter uma outra raça aí para você ir alternando aí vai um cruzamento alternado entendeu olha só você pode estar trabalhando com a matriz mestiça daqui um ano essa matriz mestiça pode receber monta de uma terceira raça ok pode ser também existem algumas alternativas principalmente cruzando as raças para você ganhar em heterose ok certinho é as nossas matrizes de mestiça elas são muito boas a nossa taxa de mortalidade de láparos é chegada a quase zero sabe dificilmente a gente perde algum láparo olha só a gente perde só por questões de manejo assim eventuais por exemplo alguém esquece de anotar monta ou fim de semana que os alunos que residem na escola fazem cruzamentos que fogem ao nosso controle aí nasce um mundo e morre mas só dessa forma que a gente perde realmente e fala uma coisa qual que é a marca da ração que vocês estão utilizando o Luiz a Mariana deve saber falar isso para a gente você sabe Mariana o nome da ração é a marca de poste de caldas a última que eu vi lá a nossa ração é a Master a Master né isso mesmo a Master de poste de caldas aqui e como é que está o consumo mortalidade fezes tá normal? Ué Luiz problema com diarreia a gente não tem não viu não tem problema com diarreia não a gente está com um problema com volumoso em relação ao rami que a gente tinha é cortar o nosso rami então aí a gente não ficou sabendo sabe aí até brotar de novo a gente ficou dando folha de bananeiro para os animais até conseguir mais rami então a gente tem um certo problema de disponibilidade de volumoso não é a melhor ração do mundo né a gente nunca fez a análise bromatológica testou a análise bromatológica dela mas eu creio que não seja mas diarreia a gente não tem o consumo a gente também não tem mensurado sabe a gente tem muito tempo que a gente não faz nem não toca nenhum experimento né como eu te disse agora que a gente começou a fazer o setor rodar novamente né depois da pandemia mas a gente até que não tem problema com essa ração não ok e mortalidade também é muito baixa tanto de láparos quanto de animais adultos exatamente mortalidade muito baixa de animais adultos ótimo pessoal deixa eu só reforçar a ideia de que vocês estão aí próximo ao um abatedor vocês estão na posição privilegiada isso aí pode ser legal para estimular a conicultura na região entendeu porque se estivesse mais longe como eu estou aqui como é que eu vou estimular a conicultura corte em uma região onde dificilmente a pessoa vai conseguir entregar um coelho uma quantidade que compensa ele pegar a estrada para levar sim a gente tinha até um projeto não em andamento mas conversado com o dono da da batedor de Paraguaçu eu sou de lá entre a gente que nem você falou distribuir matrizes reprodutores aí ali com o pessoal da região e assim ali teria o abatedor e a gente poderia meio que dar uma assistência técnica pessoal do grupo com os seria entre aspas os nossos criadores é o que a gente já conversou mas aí entrou na época que a gente estava conversando entrou a pandemia e aí ficou tudo uma bagunça nós estamos pensando em fazer um mini curso né Elisângela depois desse ciclo aqui a gente vai organizar um mini curso como eu estava te falando no início e o nosso objetivo Luiz é trazer o pessoal a Machado tem uma zona rural muito grande a população rural é maior porque a população urbana eu acho é brilhante então a gente pretende fazer um mini curso no fim de semana para o pessoal ter disponibilidade e a gente vai falar bem básico mesmo da funicultura do manejo da funicultura como uma oportunidade de atividades zootécnicas então é o nosso próximo objetivo né Elisângela entendi eu pesquis nesse tempo eu pesquisei aqui vocês estão há 31 31 quilômetros de Paraguaçu né 20 minutos de carro se você andar rápido é muito rápido muito rápido vocês estão na posição privilegiada inclusive para fazer um projeto de extensão que envolva né então eu acho que tem tudo para dar certo e também não se esqueça vocês podem prestar um serviço importantíssimo de fornecimento de animais para abaixo o custo para quem quer começar sim é a gente tem como eu disse tem ótimos animais nossos animais são extremamente rústicos né então para alguém que começa agora nossos animais são perfeitos mesmo excelente eu tenho uma pergunta sim Mariana é o que eu percebo muito aqui no campus é que parece que o poelho ele chega primeiro que a informação então muita gente vem aqui querendo um animal pet ou simplesmente para comprar um reprodutor ou uma matriz nossa e as pessoas não tem algumas informações que a gente acha básico de puricultura então o pessoal quando vem comprar um coelho não sabe como cuidar desse coelho eu já conversei com produtores que vieram comprar reprodutores que não sabiam nem na existência do rami levaram até uma mudinha nossa então como que a gente faz para a informação chegar a essas pessoas é olha só a gente a gente não pode esquecer que nós estamos na era da informação isso isso antigamente era bem pior hoje as pessoas tem mais informações as pessoas participam de grupos de whatsapp e elas se informam mais embora muitas pessoas não vão se informar com certeza então assim a gente acredita que uma pessoa que quer cuidar de um animal tem o mínimo compromisso de se informar de como cuidar dele da maneira mais correta isso é também questão de bem-estar manejo vai impactar diretamente no domínio psicológico no domínio comportamental do bem-estar animal então isso é importante mas a gente sabe que muita gente não vai pegar a informação e vai acreditar que coelho é uma máquina de ganhar dinheiro ou que coelho é igual um cãozinho um gato que é mais fácil de cuidar sem particularidades então o que a gente pode fazer recebendo essa pessoa é talvez oferecer a ela uma cartilha um manualzinho pequeno na CBC nós temos um manual para pessoas que querem ter um animal de companhia de 20 e poucas páginas ok cuidados só se procurar manual de criação do coelho de companhia nos lares joga no google manual de criação de coelho de companhia nos lares você vai achar isso aí você pode distribuir para essa pessoa ou claro vocês como grupo como escola juntamente com a professora Renata podem oferecer cursos para produtores ou curso para tutores em potencial ok então vocês também podem ser multiplicadores das ideias vocês podem criar redes sociais grupos para disseminar informações de boa qualidade mas obviamente que lembre-se Mariana nós não vamos atingir todas as pessoas e daqui 10 anos mesmo depois de um trabalho intenso de vocês na divulgação de boas informações em cunicultura pode ser que daqui 10 anos apareçam as pessoas com as mesmas dúvidas ou até piores ok as pessoas são diferentes a gente tem que considerar isso também vai ter gente que vai se informar muito o que a gente sempre recomenda até mesmo porque a gente sabe que o planejamento é muito importante para não quebrar a cara na cunicultura mas mesmo assim vai ter muita gente que não vai planejar nada certo muito obrigada pela resposta obrigado eu agradeço é legal saber que você tem esse manual porque era algo que o Camariano já tinha conversado de fazer o manual também porque eles chegam lá como o Camariano falou com umas perguntas assim sem saber nada e escrúpulas mesmo assim algo assim que a gente pensa meu Deus não acredito que ele estava perguntando isso isso aqui ó eu vou pegar aqui o link ah rapaz peraí não tá aqui o link manual de criação do Coelho das Companhias nos Lares eu vou botar ele aqui para vocês ok já achei ele aqui e vou botar aqui peraí peraí professor tutor criador todo mundo contribuiu um pouco para esse manual que a gente criou aí que é justamente o manual para a gente distribuir o que acontecia antes cada cunecultor dava o seu manualzinho muito pequenininho com muito pouca informação numa linguagem assim muito pouco técnica sabe e a gente resolveu padronizar a partir de várias mãos então fica aí esse manual para vocês distribuírem tá deixa eu aproveitar gente eu recentemente eu publiquei um livro de 101 perguntas em cunecultura perguntas e respostas em cunecultura eu queria estar passando para vocês também é um livro gratuito ok de perguntas e respostas onde eu vou mandar o link aqui para vocês tá e a gente discute muitas das perguntas né que chegaram para a gente nos últimos 12 anos basicamente tá e colocamos nesse livro aí ok todos pdf todos gratuitos é eu acho que já estamos fechando horário né pessoal já está chegando a palestra da professora Cíntia até mesmo o pessoal de repente tomar uma agulha aí né eu acho que se tiver mais alguma pergunta aí eu acho que não Luiz mais uma vez agradecer imensamente sua participação sempre um prazer tê-lo conosco né mesmo que no mundo virtual né Alexandre o Alexandre falou nossa mas o Luiz vai vir aqui falei não vai no MIT mas em breve a gente pode trazê-lo né então muito obrigada pela disponibilidade né pelas pelas dicas todas que você deu aí pro nosso setor pelos ensinamentos né a gente sempre aprende muito com você então muito obrigada Luiz um abraço e muito obrigada conte conosco aí também obrigado obrigado pessoal fico muito feliz de poder estar retornando pelo menos virtualmente aí ao IEF Machado né nosso nossa instituição irmã a gente sabe como que é o trabalho nos IEFs é importante sabe também que os nossos cursos são diferenciados né eu e a Renata por exemplo a gente vem de uma instituição muito mais acadêmica do que prática do que de mercado e a gente sabe que aluno do IEF é um aluno diferenciado que é muito está muito mais preocupado com o mercado do que com a pesquisa acadêmica então eu acho que nós do IEF temos aí uma vocação um direcionamento muito mais aplicado ao mercado do que quando comparado a instituições puramente acadêmicas né que nos preparam para fazer mestrado né Renata essa é a realidade então muito obrigado e mais uma vez vou reforçar hein gente vocês podem ter uma função social extremamente importante para a região de vocês para que a conicultura seja viável aí na região de vocês a conicultura carne a conicultura pet também mas a conicultura pet ela vai crescer muito próximo aos grandes centros aí vocês tem a particularidade de ter um abatedouro para receber animais de algumas granjas né então fica aí a sugestão Obrigado viu gente Obrigada tá Obrigada professor Alexandre pela participação o meu irmão Ricardo Ricardo que é conicultor pet tá aí também assistindo a palestra muito obrigado pela presença Alexandre vai professor tudo bem beleza isso né sim na conicultura você não pode entrar lá dentro porque ele morre de alergia mas muito obrigado tá todo mundo um abração Luiz brigadão Obrigado a vocês tá eu vou permanecer aqui por uns minutos eu vou permanecer por uns minutos daqui a pouco eu tenho compromisso eu já peço licença a vocês e a professora Cíntia que daqui a pouco eu vou ter que dar uma saidinha tá bom mas vou permanecer por aqui obrigado viu obrigado viu